Se você quer saber se um aparelho de bafômetro utilizado na sua fiscalização está devidamente aprovado pelo Inmetro e se você tem chances para poder se defender e recorrer de uma infração de trânsito, neste vídeo então, nós vamos te mostrar como fazer essa consulta aqui pela internet de forma rápida, simples e totalmente gratuita. Antes, eu só peço para vocês deixarem o seu curtir, também se inscreverem em nosso canal e ativarem o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa. Assim também vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. Pessoal, eu estou aqui no site do Inmetro, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Link que eu vou até deixar na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês. E aqui no portal do PSE, nós vamos fazer a consulta de instrumentos utilizados em fiscalizações. Eu já fiz um vídeo mostrando aqui como vocês podem verificar se um radar medidor de velocidade está aprovado ou não. E agora, dessa vez, nós vamos ver o etilômetro, também conhecido por muitos como bafômetro. Depois de selecionado o instrumento do etilômetro, vocês podem refinar ainda mais a busca, colocando o estado, município, o número do aparelho do bafômetro, que normalmente vai aparecer na cópia da notificação que aplicou a multa, que aplicou a sanção para você. Vocês podem colocar também a marca, o modelo, se souberem, e fazer a pesquisa marcando não sou robô e consultar. E aí está, já apareceu para a gente, quatro resultados de que os etilômetros, no momento, se encontram todos devidamente aprovados na região de postos de caudas. Porém, se vocês olharem bem, já chegou em determinado período esse medidor, esse aparelho ser reparado. E se na época em que foi aplicada a multa, que foi reconhecida a infração da Lei Seca, vocês poderiam estar recorrendo aí para poder anular essa infração. E se vocês gostaram desse vídeo, se isso foi útil para vocês de alguma forma, não se esqueçam de deixar o seu curtir, também de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino para receber notificações. Clicaram com alguma dúvida? Então pode deixar aí nos comentários. Meu muito obrigado e até mais!